Hora da caça Já estou averiguando o ambiente para iniciar a nossa caçada Aqui a gente não precisa ficar com fome Podemos iniciar a qualquer momento o abate É só procurar alguém aqui que a gente pode já começar a dar umas mordidas Vamos ver Acho que por aqui ó Eu vou tentar não ficar tão perto lá do local onde geralmente tem batalha Então se eu ficar aqui ao redor eu posso encontrar alguém e caçar Caçando de maneira stealth E já encontrei a minha primeira vítima Deitadinha aqui ó Vamos chegar e caçar já Velocidade Toma Já dei mordida Aí ó Deixar bem ferido Pronto Consegui Agora a gente chega aqui ó Nossa quase Morder Colei nele Ai garoto Tá se afastando da gente Aí já dei mais uma mordida Mais forte Mais potente Também vou aplicar alguns sangramentos nele Será bem efetivo E caiu Indoraptor Aqui não tem pra ti mais ó Toma Toma Trema Trema perante O caçador definitivo O Uta Raptor Emplumado É que tem que ser bonito e charmoso também né Tá ele tá aqui caído Vou até aproveitar e comer um pouco E aí a gente já reinicia As caçadas Já foi o primeiro Já foi o primeiro Olha o que que eu encontrei aqui perto da carcaça Aonde a gente abateu aquele mape Tem outro caído aqui E eu não sei se ele tá falecido Vamos ver Ó deu uma mordida Acorda aí rapaz Não é hora de dormir Teu amigo ali foi caçado E tu tá dormindo aqui Mais uma mordidinha Tá ele tá dormindo Vamos deixar Tadinho velho Nem vi o que aconteceu com o amigo dele Eu acho que é o amigo dele Sei lá Bom Vambora Peguei uma velocidade E já acelerar Tem esse laguinho aqui Eu vou aproveitar e tomar uma água nele Aí ó Ficar de olho né Claro Pra gente não se atacar desprevenido E já vamos utilizar todas as nossas habilidades Pra ficar antenado Qualquer coisa também aqui ó Opa Por essa você não esperava né Uau A mãe dele deve tá muito orgulhosa Tá eu acho que eu vou por aqui ó Como eu falei Eu não quero chegar no centro lá das batalhas Porque eu vou ficar em volta Tentando caçar quem que tiver sozinho Vai ter que ser assim Não que a gente não dê conta Eu acho que na verdade A gente não dá mesmo Mas não que a gente não dê conta Pode ser uma batalha interessante Mas é que vai tá cheio de dinossauro E aí talvez atrapalhe A mim Bom Vamos indo aqui né Por enquanto nada Caraca Tem um espinossauro arco-íris lá Que que é aquilo Eu fiquei correndo Dando voltas aqui E não consegui encontrar mais ninguém Tá todo mundo por aqui ó Então infelizmente Eu vou ter que adentrar As batalhas que acontecem aqui E até que tá bem tranquilo Eu achei que ia tá bem mais movimentado Pelo menos quando eu olhei Parecia que tava Tem um espinossauro ali ó Opa Se assustou aqui o capra Ou o caprosucos No caso E ali tem um Ah é aquele ali que eu vou pegar Só que pera aí Antes de eu ir nele Eu vou ter que recuperar um pouco né Claro Passou aqui um pequeno onemo Já vai atacar Ou não Só cruzou Eu sei que é meio perigoso O lugar que eu tô aqui Mas Vamos lá né Vai ser bem rápido Vai 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 Ele vai pra água Não vai dar tempo Não Ah infelizmente Já se foi Mas eu vou acelerar aqui E tentar dar uma mordida É Não deu Eu tentei Vai ser esse Aqui então ó Toma Aí mordi Taquei Ó o espinossauro vindo Eita nossa Tá todo mundo aqui Opa Ele deu a cabeçada O pequeno onemo Deu a cabeçada No espino Eu acho que ele queria me acertar E aí pequeno onemo Queria me acertar Ou era o espinossauro Eu acho que é o espinossauro Oh Mandou ameaça Tem confronto aqui ó Que é pegar o pequenininho né Vamos pegar então Toma Mordi Aí ó E ameaçou Qual é Olha olha Tá vindo aqui Opa E gonodonte Deu um chute Ele tá sendo protegido Pelo espinossauro Eu acho que será Bem interessante Da gente conseguir capturá-lo Só que eu Eu tô com a impressão Que ele não tá tomando dano Será que é o ADM É o supremo Aqui do servidor Eu acho que é né Ó Mordi Ai 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 Vem Aí ó Ah Toma Ah não Garoto Quase Ah quase peguei Aí ó O espinossauro Ah espinossaurinho Espinossaurinho Tá Eu não posso vacilar Eu posso tentar De repente Dar mais um ataque E sair Vamos ver Ele tá me seguindo aqui ó Ó Não tá dando bola pra nós É agora É agora Vamos lá Vamos lá Aí ó Aí Por essa ele não esperava Aí Acertei Vamos ter que fugir É Vamos sair Não deu galera Não deu infelizmente Pegar uma velocidade Aí pronto Me afastei E vou ter que me recuperar Mais ao longe Aqui Tá Beleza Não tão me seguindo mais Tranquilo Aí ó Deu pra fugir Uma batalha no meio do espinossauro E mais alguns outros Isso que fica complicado Por isso que eu não queria chegar ali no meio Aí eu vou caçar E os outros protegem Já estou me aproximando Novamente Dessa vez Eu vou tentar Dar um ataque Definitivo Para eliminar Aquele Latenivenatrix O espinossauro Agora tem um companheiro Eles não me viram Vou ir bem na manha Ó Tá bem ali ó Vamos acelerar aqui Aí Cheguei Olha só Toma E aí Surpresa E legal que eu errei né Ui Deu uma mordida Acertei Ele tá fugindo Volta aqui Volta aqui Acertei Ah Nossa Opa Ah Assaltou ali velho Ah Mas eu ainda tenho muito pano na manga Sai daqui Meio Tá Nossa Sumiu Infelizmente eu dei mais algumas tentativas de ataque Mas Não tivemos sucesso Vou ter que me afastar e recuperar É Dessa vez não dá né É Dois espinossauros Um Latenivenatrix E ainda um Meip Você teme o seu próprio poder Teme sua raiva O impulso de fazer coisas fantásticas Ou terríveis Acabei de encontrar aqui alguns brothers Olha só todo mundo conversando aqui Super na paz Opa Tranquilidade Mandei até uma amizade Que nem deu pra ouvir direito Aí ó E aí Tranquilo? Calma Beleza então Vou mandar aqui uma dancinha pra ele Pera aí Aí ó Ó Ó Ó Ó O cara é estiloso né galera Emplumado e Emplumado e estiloso Tem um anododossauro ali passando O cara esticou a perninha ali Opa Vamos pegar Vamos pegar É ele? Quero caçar já Rumei um grupo aqui diferenciado Vamos pegar esse aqui ó Foi 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 Morde Morde Aí ó Morde ele O cara não tá nem aí velho Ó Ah Beleza então Tranquilo Eu achei que ele ia querer lutar Mas pelo visto não Vamos tomar água É isso aí né Depois de uns tapas A gente fica bebendo junto Agora que eu vi que na verdade Isso aqui é um deno sinistrão Véi Olha o tamanho da criatura Esse aqui não é aquele que a gente ia caçar né Eu acho que não 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 Na verdade era vermelho Se eu não me engano Ó Todo mundo debou aqui no laguinho Que antes era do espinossauro aliás Bom Então é isso aí né galera A gente vai ficando por aqui Agora que eu finalizei aqui Na amizade Espero que vocês tenham gostado Então não se esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Caso você queira ser membro do canal Tá também aí na descrição Então valeu E fui E fui Tchau 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 Tchau